Paz do Senhor? Tudo bem com vocês? Vamos orar e agradecer os testemunhos? Deus, obrigado Pai, por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado no meio do Teu povo, Pai, o Senhor é bom demais, a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós, para Deus, louvamos, Pai, por estes milagres e cremos, Pai, obras maiores ainda o Senhor fará no nosso meio, Jesus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Ó, Pai, Deus, nós profetizamos, Pai, Deus, os Teus milagres, Pai, Deus, ir realizando no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Pai, Deus, que o impossível, Pai, Deus, diante dos nossos olhos, Pai, Deus, é totalmente possível para Ti. Continue abençoando, Pai, Deus, estes que testemunharam, Pai, Deus, estes que precisam, Pai, Deus, de um milagre do Senhor, Pai, e que nós possamos ver, Senhor Deus, muitos testemunhos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, amém. Glórias a Dele, vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, amém. Foi ela que nos trouxe aqui, ela que nos capacita. A graça do Senhor nos trouxe aqui para nós recebermos uma palavra vindo Dele. E a palavra de Deus, ela é tudo para nós, né, ela é vida, ela é poder de Deus em nós, a palavra de Deus é direção, ela é cura, ela é restauração, ela é o nosso guia, o nosso manual que nos direciona, que molda a nossa vida para a vitória, amém. E o Espírito Santo hoje trouxe uma palavra para o nosso coração, na verdade, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o que, na minha opinião, é uma das mais emocionantes e fantásticas histórias da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Daniel na Cova dos Leões. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6. E que história fantástica é essa? Com certeza você ouve essa história desde quando você era criança, no departamento infantil, no berçário, e a gente cresce ouvindo. E é o tipo de história que te faz mergulhar dentro daquela situação, não sei você, mas tem algumas passagens da Bíblia que eu leio e eu penso, cara, eu gostaria de ter visto isso. Eu gostaria de ter estado lá para ver, para ver isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono um pouco, porque eu fico pensando, será que eu teria coragem destes grandes homens de Deus? A fé, a ousadia, para fazer parte disso. E o Espírito Santo, ele me direcionou, falou comigo que hoje nós vivemos desafios parecidos, que se apresentam certamente de forma diferente, mas que nós devemos aprender com estes grandes homens de Deus e sermos também vitoriosos como eles foram. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos aprender através da vida de Daniel, com seu exemplo, com seu testemunho, a sermos vitoriosos nas nossas batalhas. Amém? Daniel 6... Daniel 6, versículo 6... Versículo 1, desculpe. Capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino há 120 satrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e satrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este, Daniel, se não a procuramos contra a lei do seu Deus. Então, estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhes disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme entendimento que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram junto e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste um interdito por espaços de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei, eles disseram, sabe ao rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele que te livre. Feche os seus olhos, cobre a sua cabeça, vamos orar e agradecer pela palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é tudo para nós, Jesus. Fala o nosso coração, Pai Deus, como o Senhor vem tratando durante toda a semana, Pai. O nosso coração arda por ela, Pai Deus, que nós possamos aprender com a tua palavra, Senhor, Espírito Santo, e saímos daqui, Senhor Deus, renovados por ela, Espírito Santo, para enfrentarmos as batalhas que se apresentam, Pai. Ó Deus, nós queremos ouvir e colher, Pai Deus, plantar dentro do nosso coração, Pai Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas pela palavra de Deus? Amém. Muito bem. O que levou Daniel a estar dentro de uma cova cheia de leões? que fez Daniel chegar nesse ponto da sua vida e estar nessa situação? Para nós entendermos bem o contexto disso tudo, vamos voltar um pouquinho e entender um pouco melhor a situação. O livro de Daniel, vocês sabem, ele está entre os chamados os livros dos profetas maiores. Daniel, ele foi um profeta. ele era israelita, ele era de linhagem real, ele era um jovem inteligente, estudado, e, neste momento da vida de Daniel, a palavra de Deus diz que ele havia sido levado cativo de Judá para a Babilônia, junto com outros companheiros que tinham qualidades semelhantes à que ele tinha, e, lá na Babilônia, ele seria educado, ele seria instruído sobre a língua, sobre a civilização, sobre a cultura dos caldeus para o serviço no Império Babilônico. Mas, desde a sua chegada naquele lugar, Daniel, ele já se mostrou diferente. Ele já teve uma postura diferente dos demais. Ele escolheu, vocês conhecem a história, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele escolheu se santificar. provavelmente essas iguarias de alguma maneira iam contra a lei de Moisés e a Bíblia diz que Deus o abençoou permitindo que isso fosse possível, já que era uma ordenança do rei que eles se alimentasse dessa maneira. E Deus deu a ele uma aparência melhor do que os outros jovens, mesmo não se alimentando como os outros. Junto com ele na Babilônia, com Daniel, estavam três amigos chamados Ananias, Misael e Azarias, que eram também conhecidos pelos seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, também nessa ocasião, recebeu o nome babilônico, que no caso era Belsazar. A Bíblia diz que Deus concedeu a estes quatro jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel Deus deu algo especial. A Daniel Deus deu também entendimento em toda a visão e sonhos. Muito bem, quando o período de treinamento terminou, quando este período de treinamento terminou, os jovens foram então conduzidos à presença do rei. na ocasião, a Bíblia diz que não tinha ali jovens tão capazes como eles, que tinham tanta sabedoria como estes quatro jovens tinham. E o rei, naquela ocasião, ele fez perguntas sobre todo tipo de assunto, perguntas que se exigiam conhecimento, que precisavam ter sabedoria. E Daniel e seus três amigos se mostraram dez vezes mais sábios que todos os outros jovens que os magos, que os encantadores do Império Babilônico. E isso me fez pensar, isso nos faz pensar que por eles terem se santificado, Deus os capacitou. E que a capacidade humana ela não pode ser comparada àquilo que Deus tem para a nossa vida. Entenda isso. Aqueles jovens, eles não queriam mostrar a eles mesmos. O que eles queriam é estar no centro da vontade de Deus. O que eles queriam é ter uma vida santificada para estar perto de Deus. E a santidade trouxe a capacitação de Deus para a vida deles. A palavra diz que a santificação, vocês conhecem bem isso, que a santificação ela nos fará ver a Deus. Então, aqueles jovens, eles estavam no caminho certo. A santificação os estavam levando a ver e a testemunhar Jesus. Pois uma vida na presença de Deus ela é assistida pelo mundo com anseio. E Deus quer marcar a nossa vida, Deus quer marcar a tua vida com santidade. É isso que Deus está buscando de nós. Santidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer marcar a tua vida. Com santidade. que é isso que esses jovens estavam buscando. Então, nós chegamos a este momento da vida de Daniel. O momento em que ele está sozinho em uma cova cheia de leões famintos. Um lugar que nenhum de nós gostaria ou desejaria estar em nenhum momento da nossa história na nossa vida. Daniel estava lá. Vamos dividir então essa história em três fases. As três fases de Daniel na cova dos leões. Repita comigo. As três fases de Daniel na cova dos leões. A primeira fase se chama O Decreto. Repita comigo. O Decreto. A história de Daniel na cova dos leões ela começa quando agora o rei Dário ele nomeou 120 pessoas responsáveis por administrar o império e colocou sobre esses 120 três supervisores. Um deles era Daniel que agora já tinha cerca de 85 anos. Daniel ele se destacou tanto como supervisor que Dário ele já planejava colocar Daniel à frente de todo o governo. Daniel já estava sendo diferente ali. E aí que começam os problemas de Daniel. Quando o rei já planejava colocá-lo sobre todo o governo. Acima de todo o governo. Porque o estilo de vida de Daniel o estava fazendo crescer e se destacar. E isso incomoda. Isso incomodava os outros príncipes. Aquele 120 e se incomodava a Satanás e a todo o seu reino. Porque o estilo de vida que Daniel havia escolhido era um estilo de vida de santidade. E Satanás não gosta de ver alguém que está em santidade crescer e se desenvolver na sua vida e conquistar. Logo os administradores nós acabamos de ler e os outros supervisores o que eles fizeram? eles procuraram algum motivo para derrubar Daniel. Mas eles não conseguiram nada. A vida de Daniel era um verdadeiro exemplo. Daniel ele testemunhava. Daniel estava ali como escravo mas ele testemunhava. Por isso que ele estava alcançando um cargo tão alto. Ele havia em Daniel uma vida de santidade. Ele testemunhava. Então os administradores começaram a sentir inveja. agora pensa comigo aqueles administradores começaram a buscar alguma coisa para derrubar Daniel mas não acharam nada. Agora pensa comigo não seria triste se eles tivessem encontrado algo na vida de Daniel? Algo que derrubasse o seu testemunho? Que desse crédito às suas acusações? Porque se alguém é pego em delito a pessoa fica assim em argumento agora quando um acusado quando alguém é acusado injustamente a verdade o livra sem santidade Satanás ele tem base ele tem fundamento ele tem propriedade para nos acusar ele tem base para acusar como eles não acharam nada da vida de Daniel então eles resolveram entre si olha nós nunca vamos encontrar uma acusação contra Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele então eles começaram a tramar começaram a buscar alguma coisa para tentar derrubar Daniel porque Satanás é assim Satanás ele é astuto ele não desiste ele está ao seu derretor procurando alguma coisa isso é muito importante você entender porque estamos em santidade entenda isso estamos em santidade não nos livra do ataque do inimigo mas nos guarda e nos protege no ataque Satanás ele vai se levantar contra você isso é fato se ele não achar algo contra a sua vida ele vai querer distorcer a verdade ele vai querer tramar alguma coisa contra você ele vai querer levantar e inventar mentiras ao teu respeito ele vai inventar mentiras sobre você e eu não sei se você pensa como eu mas mentira se vence com verdade mentira se vence com verdade a palavra de Deus diz que nada podemos contra a verdade em 2 Coríntios a palavra de Deus também diz fala que a verdade liberta em João no capítulo 8 pastor Toninho disse aqui na introdução Jesus disse eu sou o caminho e a verdade eu sou o caminho e a verdade quando Satanás ele se levanta contra você a verdade ela vai te livrar não queira mostrar a tua força não queira mostrar algo que vem de você mostre Jesus porque diante da verdade que é Jesus igreja a mentira arrói a mentira se dissipa que mentiras Satanás tem inventado a seu respeito que mentira Satanás tem soprado a respeito de você mesmo no seu ouvido tem inventado sobre você precisamos mostrar a Jesus ele é a verdade mas eles não desistiram eles foram falar com o rei Dário e mexeram ali no orgulho na sua autoridade chegaram diante do rei Dário e disseram ó grande rei todos nós achamos que você deveria emitir um decreto ordenando que todo homem que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem além de ti nos próximos 30 dias seja atirado na cova dos leões o rei Dário talvez sem nem entender muito bem aquilo ele assinou aquele decreto com seu selo real e tudo que fosse selado com o selo real não poderia ser jamais alterado não poderia ao ficar sabendo disso tudo desse acontecimento Daniel ele foi para sua casa e ele entrou no seu quarto ele abriu as suas janelas e de joelhos ele orou a Deus como ele costumava fazer e essa é a ferramenta que todo cristão deveria usar oração essa é a ferramenta que todo cristão deveria usar diante do ataque do inimigo oração oração muita oração estamos no ano da oração deixa eu me dizer algo para vocês a escolha de Daniel o colocou na cova dos leões a sua escolha o colocou lá Daniel ele só precisava abrir mão da oração por trinta dias ou então ele podia orar sem que ninguém soubesse mas Daniel não quis ele se negou a fazer isso todos sabiam quem Daniel era todos os dias ele orava três vezes todos sabiam o que ele fazia ele se negou a parar de orar diante do decreto do rei o que que é precisa acontecer conosco para nós abrimos mão da oração o que precisa acontecer na sua vida para você abrir mão da oração estamos diante da morte como Daniel estava ou apenas o sono e a preguiça são o suficiente para você a verdade é que nós abrimos mão da oração por nada hoje em dia a incredulidade tem afetado de forma profunda a maioria dos cristãos a incredulidade tem afetado a maioria dos cristãos você acha que Daniel ele não teve medo você acha que Daniel não temeu aquela situação toda não estava ali com seu coração na mão claro que sim ele era homem ter medo em uma batalha é normal ter medo diante de uma luta é perfeitamente normal no entanto a nossa fé se revela quando nós enfrentamos batalhas a nossa fé se revela quando nós passamos por luta e provavelmente Daniel orou naquela cova meu irmão mais do que ele orou a vida inteira dele dentro do quarto provavelmente eu pelo menos oraria bastante quando o satanás trama o cristão ora quando ele se levanta o cristão dobra o seu joelho diante do pai em oração oração Daniel podia ter ido lá espeneado poderia ter tramado algo também para se defender ele podia podia ter abrido mão da oração ter negado a sua vida com Deus mas o que que ele fez ele orou ele orou ao senhor e eu te pergunto o que você tem feito nas suas batalhas o que você tem feito diante das suas lutas deixa eu me dizer algo para você nós aprendemos aqui com o nosso pastor e aprendemos também com a vida de Daniel que oração é o nosso primeiro recurso primeiro recurso não é o segundo não é o terceiro não é o quarto não é o último é o primeiro recurso dobre o seu joelho diante de Deus dobre o seu joelho diante de Deus quando você estiver em batalha sabe porquê? porque ele está te ouvindo ele está ouvindo o nosso clamor ele está ouvindo a nossa oração a bíblia diz que na minha angústia eu clamei ao senhor e ele ouviu o meu clamor ele ouviu a minha oração Daniel ele sabia que quando ele levantasse os seus olhos ele estava ali de joelho ele sabia que quando ele levantasse os seus olhos e olhasse para o céu Deus estaria lá ouvindo a sua oração Deus estaria lá a palavra do senhor diz eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro o senhor é o nosso socorro ele é o socorro presente nas minhas mais profundas angústias é o meu socorro a nossa batalha é espiritual a nossa batalha é espiritual e oração é a nossa principal arma o problema é que a gente traz a humanidade para todas as áreas da nossa vida sentimental profissional para tudo e nunca pensamos que a nossa batalha é espiritual nós vamos ter daqui uns dias o seminário de batalha espiritual você não pode deixar de participar a igreja você tem que vir nesse seminário nós vamos aprender a batalhar pela nossa casa pelo nosso trabalho pela nossa família o pastor Oswaldo Lobo vai trazer aqui dez ministrações você vai sair daqui meu irmão pense no soldado um obreiro aprovado feio de armas espirituais para vencer a nossa batalha é espiritual espiritual e às vezes no reino espiritual o diabo está tramando um monte de coisa a seu respeito você não está dando atenção você não está cuidando segunda fase a cova repita comigo a cova os árvores administradores espionaram Daniel fazendo isso orando a Deus o que eles fizeram? foram logo relatar ao rei quando o rei ficou sabendo que Daniel tinha desobedecido o seu decreto ele ficou muito triste porque o rei ele gostava de Daniel então o rei ele decidiu que ia tentar salvar a Daniel até o fim do dia só que ele não ia conseguir porque tem coisas que só Deus pode fazer por nós só Deus os acusadores estavam ali no ouvido do rei lembra que a lei foi selada com selo real não pode ser quebrada ou mudada o rei não conseguiu livrar a Daniel então ele mandou que os seus guardas o prendessem e o jogassem na cova dos leões o rei Dário que até então era ateu reconheceu o deus de Daniel antes mesmo do livramento olha o que o rei Dário diz que o seu Deus a quem você continuamente serve o livre disse o rei com pesar com tristeza a cova foi tapada com uma pedra o rei selou com o seu anel e Satanás comemorava ali a derrota de Daniel comemorava ali o fim de Daniel a morte de Daniel já estava comemorando sabe igreja existe um existe um decreto de Satanás contra a tua vida ele quer te matar ele quer roubar o que você tem quer roubar a tua alegria tudo ele quer te destruir espiritualmente falando a cova representa um problema sem solução dentro da cova ele estava trancado e sem saída cova era um lugar de morte era um lugar de ponto final e eu fiquei pensando deus eu já estive dentro de uma cova provavelmente você também já esteve ou está é aquela situação que você fica sem saída não tem mais o que fazer você olha e enxerga está tudo morto parece que é o fim não tem saída está tudo morto o que Satanás não contava é que a cova para aqueles que andam em santidade não é um lugar de morte mas sim um lugar de milagre e hoje igreja nós estamos aqui nós estamos aqui Deus nos trouxe aqui preparou este ambiente trouxe você aqui para dizer para você que nós estamos aqui vivos e não mortos e que nós precisamos profetizar precisamos profetizar sabe porquê? porque Deus está arrancando este selo Deus está arrancando os decretos de morte da nossa vida Satanás achou que tinha selado a sua morte tinha selado tinha dado um ponto final na sua vida mas a palavra de Deus diz que tragada foi a morte pela vida o inimigo foi vencido pelo sangue de Jesus naquela cruz pelo sangue dele naquela cruz o lugar que deveria ter sido o fim de Daniel se tornou o lugar do seu milagre assim vai ser na sua vida igreja o lugar que Satanás decretou que seria a sua morte que seria o seu fim vai ser o lugar do milagre de Deus para você vai ser o lugar do milagre de Deus na sua vida na sua casa na sua família em tudo que você colocar as mãos ó morte onde está a morte a nossa vitória Jesus conquistou Jesus conquistou naquela cruz não há palavra arma forjada pelo inimigo que se possa permanecer de pé diante da voz de Deus quando o rei voltou para o palácio ele não conseguia nem comer nem dormir no dia seguinte segundo o nascer do sol o rei ele correu para a cova dos leões a bíblia fala que ele correu para a cova dos leões e quando ele ia se aproximando não tinha nem chegado lá direito quando ele ia se aproximando ele chamou com angústia Daniel Daniel servo do Deus vivo acaso teu Deus a quem tu continuamente serves continuamente as pessoas sabiam que Daniel buscava Deus continuamente serves ele pôde livrar-te do leão aleluias e de dentro da cova de dentro do lugar de morte de dentro do lugar que deveria ter sido o fim de Daniel 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 respondeu levantou a sua voz e respondeu ó rei que vive para sempre o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão fechou a boca dos leões eles não me fizeram dano porque foi achado em mim inocência diante dele foi achado em mim santidade não tinha do que me acusar nem diante de ti ó rei tenho eu cometido delito algum só Deus transforma o lugar de morte em lugar de celebração só Deus transforma o lugar de morte em lugar de celebração ah esse Deus é poder tu és tão poderoso Jesus tu és tão poderoso Jesus transforma o nosso lugar de morte em lugar de celebração papai terceira fase diga para o irmão que está do seu lado o novo decreto o rei ficou extremamente feliz era um lugar de celebração o rei ficou feliz ao ouvir a voz de Daniel e mandou que o tirassem dali ordenou também que aqueles que o acusaram que acusaram a Daniel fossem atirados aos leões e a palavra de Deus diz que antes que eles chegassem ao fundo da cova os leões já os despedaçaram agora veja o Deus que muda decretos então o rei Dário escreveu a todo império da minha parte é feito versículo 26 da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre e o seu reino não se pode destruir o seu domínio durará até o fim é o Deus que muda decretos nós precisamos ser testemunhas vivas de Jesus Cristo a nossa vida precisa demonstrar santidade nossa vida de santidade tem o propósito de exaltar não a nós mesmos mas sim ao Deus Todo-Poderoso Daniel e seus amigos eles sabiam que o Deus que escreve a história humana é digno de confiança e não comete erros eles sabiam que o fato de serem livres ou não da fornalha ou da cova dos leões não era tão importante quanto a necessidade de dar glória ao único e verdadeiro Deus vocês estão entendendo sabe gente o que nós mais vemos nos nossos dias são cristãos reclamando repetidamente dos mesmos problemas são sempre reclamações questionamentos as mesmas dificuldades as mesmas murmurações imagine você um ímpio observando um cristão assim acho que seria que nem a mulher de Jó amaldiçoa esse Deus e morre que vida é essa? que vida é essa que você está falando? nada nas circunstâncias de Daniel favorecia ele tinha apenas uma coisa confiança em Deus fé em Jesus Cristo Daniel naquele dia ele honrou a Deus muito antes de receber o livramento você tem honrado a Deus? nosso problema é que nós nós enfatizamos repetidamente os nossos problemas quando na verdade nós deveríamos proclamar a vida de Deus sobre eles todos os dias a gente a gente dá muito ibope para as dificuldades e diminuímos Deus às vezes diante dela Deus nos trouxe aqui para trazer essa palavra confia em mim confia em mim diante de qualquer dificuldade existe uma história sobre um homem sábio para nós nacionalizamos que algumas pessoas tinham o hábito de visitar este homem e sempre reclamavam dos mesmos problemas sempre um dia ele decidiu então lhe contar uma piada para esse grupo de pessoas que viviam reclamando e todos caíram na gargalhada depois de alguns minutos ele contou novamente a mesma piada e apenas alguns sorriram daqui a pouco ele contou de novo a mesma piada pela terceira vez e mais ninguém deu risada ninguém mais sorriu o homem sabe então disse se você não pode rir da mesma piada repetidamente então porque você está sempre chorando por causa do mesmo problema sabe igreja eu diria que o ponto principal dessa história e da nossa vida não é o livramento mas sim nós exaltamos o nome de Deus através de uma vida com seu testemunho se fizemos isso eu tenho certeza eu quero declarar sobre a tua vida tudo vai ficar bem tudo 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 vai ficar bem o Deus que transforma o lugar de morte em lugar de celebração ele está cuidando de você e se você trazer para você uma vida de santidade todos os dias uma vida de entrega na presença de Deus tudo vai ficar bem na sua vida em nome de Jesus que a honra a glória e o louvor seja Deus hoje e para todos sempre amém a glória Obrigada.